Olá pessoas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina, eu sou a Vitória, eu sou a Ingrid, eu sou a Gabriel, esse é o meu canal Vem Cá, e hoje a gente tá aqui pra fazer uma receitinha vegana da hora pra vocês, que é um escondidinho de inhame, que ia ser um pão, mas virou um escondidinho de carne de jaca desfiadinha, assim, delícia. Então, vamos começar a receita? Vem cá, vem cá. Isso, nossa jaca foi enviada em papel alumínio e ficou com tempo no forno? Há algum tempo. Uma meia hora, uma meia hora, talvez. Uma meia hora. Agora a gente vai tirar, dar uma espetadinha ali, pra ver se ela tá ok, pra continuar os procedimentos. Aqui, estaremos cozinhando hoje aqui carne de jaca, opção vegana, pode fazer o que você quiser. Pode deixar o pão com a carne de jaca. Segundo informações da chef Victoria, ela fica tipo franguinho desfiado. Então, ela tá... Tem que ficar mais, tá, gente? Mais de meia hora também. É que ela é tão tamanho, né? Sim, é uma jaca grande. Dá pra fazer na panela de expressão também, mas de noite, a gente faz... A gente vai ensinar no forno. É. Isso é leve. É bom, né? Obrigada, meu amor. O meu cheiro. O meu cheiro. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Abaixa mais. Esperamos um pouquinho mais. Agora a gente se passou uma hora e meia, que a jaca está no forno. E a gente sabe que chegou o ponto quando você enfia a faquinha e ela tá macia, 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 desse jeito. E ela tá marronzinha. E ela tá marronzinha. Tá? Espera esfriar. Desliga. Vamos começar a cortar a jaca. Ela solta uma colinha desgraçada. Então, tu unta tudo o que tu for usar. Unta a mão, unta... Eu aumento o som na edição. Unta tudo! Aí fica estouradão, né? Ó, até a mão, tá, amores? Isso, até a mãozinha. Cheirinho. Olha que cheirinho. Eu não queria fazer um... História de um... Agora, desfiando a jaca. Agora a gente vai começar as preparativas de pãozinho, que será recheado com a jaca. Então, aqui temos fermento biológico. Duas colheres de chá. A gente bota a censura no vídeo, porque não estão me pagando ainda. Aceitamos patrocínio, viu? Vou deixar no ar. Duas colheres de sopa de açúcar. Ela sabe o que ela tá fazendo, né? Ela é a chefe. A gente não tá lidando com qualquer um aqui nesse canal, viu? Só profissional. Agora, água. Quanto de água? Uma xícara de água. Pode ser leite vegetal também. Morre. Para não matar as bactériazinhas. Agora, deixa uns 10 minutinhos que a gente... É porque as bactériazinhas, elas vão comer o açúcar e elas vão ficar com gás. Elas vão dar pulinho. Porque anda na massa, porque a massa vai crescer. Então, vamos esperar o pãozinho de bactérias. O pão não cresceu. Então, no caso, a gente mudou de ideia e a gente fez um purêzinho de inhame. Procede? Sim, sim, sim. E ele tá no forno agora. Eu vou mostrar pra vocês como ficou a jaca que a gente vai colocar. Fala, Lila. A gente fez um escondidinho. Escondidinho, então, purê de inhame. Aí, eu vou mostrar a jaca, como é que temperou a jaca, etc. Que a gente acabou decepcionado e esqueceu de filmar o resto. Sim, bom. Desculpa. Aqui, a jaca. Como foi temperada a jaca aqui? Eu fiz com alho, tomate, com as ervinhas e sal. Bem simples, viu? Bem simples. Tem um pouquinho de água também pra cozinhar um pouco a água. Parabéns. Ficou escondido mesmo. Coloca isso. Coloca com o dito. Coloca com a jaca. Ficou top. Valeu, Vicky! Haha, hein? Haha, hein? Ela tá me gravando em escroto Eu tô falando junto. Olá, pessoa e eu não pra ver. Eu não consegui falar de muito não. Olá, pessoa e eu não pra ver. Aí eu faço, eu só quero. Alguém não assiste os vídeos? As vezes não. Aí eu vou... Eu sou a Gabriel. Tá suando, ele tá nervoso. Um, dois, três e... Olá, pessoal. Eu sou a Karina. Olá! É você! Não vai sair, né?